Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Jurassic World para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje é a gente tentar encerrar ali a Ilha Muerta, a Ilha da Morte. A gente só precisa de contratos de segurança para a gente estar encerrando ali e conseguindo o que a gente consegue aqui na segurança. O resto a gente já conseguiu, os contratos principais a gente já conseguiu e eu só tenho que atingir 4 estrelas. Que é o que eu falei, é conseguir liberar tudo e chegar a 4 estrelas pelo menos no mapa. Lembrando, está corrido, não pessoal, não está corrido. A intenção é essa aí, eu estar conseguindo as coisas no mapa, em cada mapa, nos 5 ali. Nada é nada pessoal, já esse aqui é o 21º vídeo do Jurassic World. Ele está atingindo a meta todo dia, que é no mínimo 30 visualizações, para no outro dia eu estar largando vídeo de Jurassic World novamente. E desde que eu comecei, está atingindo a meta e eu estou largando todo dia vídeo de Jurassic World. E é assim que vai ser agora as séries daqui para frente. Eu tenho que valorizar um pouquinho o meu tempo também. Eu trabalho, tenho coisas para fazer. Sei que isso aqui é uma coisa que eu faço porque eu quero, mas aí eu tenho que valorizar meu tempo. O troço tem que estar rendendo para eu estar largando série, né? E aí o vídeo de hoje é isso aí, né? O último vídeo a gente botou o Velociraptor. Conseguimos aqui manter um cercadinho de Velociraptor, né? Eles estão aí satisfeitos, né? E aí com isso eles não ficam quebrando aí as cercas, né? Show de bola. Lucro por minuto, R$ 490 mil. E já vamos vir aqui e pedir contrato de segurança. Pedido de andamento, solicitar contrato. O contrato acabou de aparecer na minha mesa. Você precisa dar uma olhada. Extraia DNA. Novo no centro de fósforo para aumentar o genoma do dinossauro até 50%. Beleza. Isso aí a gente consegue fazer. Tá? E é o outro contrato ali. A gente tem que chegar nas quatro estrelas para a gente estar conseguindo o contrato, né? Deixa eu só ver aqui que dinossauro que é que a gente já está ali quase com isso aí de 50%. Ou a gente já atingiu 50% dele. Não, está 31, ó. Esse aqui, tá? Então eu tenho que mandar buscar daquele ali para eu estar completando. Construa abrigos para visitantes e aumenta a cobertura total para 95%. Beleza, vou aceitar. É aquele ali, ó. Não sei o que. Chong-Gonçauro. Chong-Gonçauro. Sei lá como é que se fala. Aqui a gente concluiu. Né? Aqui é aquilo ali também. Essa aqui é outra, né? Beleza. Vamos lá nesse aqui, né? É o jeito. Mandar buscar aqui. Show de bola. A gente pode ir olhando também, pessoal. E ir fazendo as pesquisas aqui, tá? Pegar as que tiver liberada e a gente colocar logo a fazer. Para quando a gente for para o próximo mapa, quando tiver coisas novas, a gente está pesquisando, né? Aqui a gente vai aproveitando o tempo. E aqui tem de construções para a gente estar colocando. Vamos aqui na energia, né? A gente consegue colocar duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente só tem duas equipes de pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui na... Carro da guarda florestal. Adicionar tarefa. Sei que eu tenho que estar andando com o carro também um pouco para estar abastecendo as coisas, né? Aqui não está nem aparecendo. Beleza. Está tranquilo então, né? Por enquanto, está tranquilo. Aumente cobertura dos abrigos para 95%. A gente tem que ir em visitantes? Centro de ciência. Acho que não, né? Ou é aqui? Não é aqui, ó. Abrigo de emergência, né? A gente está quase ali, né? Acho que se eu botar um aqui, ó. Acho que a gente consegue isso. Pesquisa concluída. Girar aqui um pouquinho. Estava dando aqui assim, né? Tempestade é caminho. Pô, agora pouco deu isso aqui. Ó. Aí eu mexi e não deu mais. Aí, ó. Beleza. Só construir o caminho ali, não. Paisagismo não, filho. Caminho. Caminho. Vamos ver quando estiver pronto aí, né? E está vindo tempestade. Vamos lá. Vamos passar essa tempestade aí para a gente estar vendo, né? E assim, o parque a gente vai construir com tranquilidade quando a gente for lá para a ilha nublar. Aí sim, a gente vai montar o nosso parque, né? Com tudo liberado. Chegou a tempestade. Vamos ficar de olho aí, ver se vai estragar alguma coisa. Para a gente botar a equipe lá. Aí consertar, né? Melhoria de construção danificada. Da guarda florestal. Adicionar tarefa. Lá, ó. Consertar. Era lá mesmo, né? Show de bola. Os comedoros aí estão tranquilos. Enquanto não precisa estar mandando abastecer. Aqui durante a tempestade é ficar de olho, né pessoal? Ver, ó. Concluímos lá o contrato. Beleza. Conseguimos, né? Agora eu não vou botar ali a alimentar. Porque está no meio da tempestade. Deixa a tempestade acabar. E a gente faz isso, né? A opção de hoje é a gente completar aqui o mapa. Caiu para 3 estrelas e meia ali. Eu não estou conseguindo chegar em 4 estrelas. Eu tenho que ver que eu vou estar liberando mais alguns dinossauros, talvez. Vamos ver o que a gente faz aqui. Para melhorar isso aí, né? A gente não está conseguindo chegar em 4 estrelas. Eu tinha que fazer isso aí. E a gente chegar em 4 estrelas, né? Vamos botar ali e encher, porque ali só tem esse comedouro, né? Vamos já botar ali para... Estrecer. Show de bola. Vamos, acaba logo a tempestade. Aqui eu acho que se entra, eu acho que para o tempo, talvez, né? Deixa eu esperar aqui um pouco. Vai que a gente tem que chegar nas 4 estrelas e ficar 3 minutos ali, né? Em 4 estrelas. Acho que já está caindo a tempestade já. Show de bola. Tranquilo. Zanquilo vai para cima lá do da guarda, lá ou não? Vai, né? Não, não foram. Beleza. Show de bola. Vamos ver o que eles trouxeram de fósseis aqui. Para ver se a gente completa aquele contrato lá, né? É isso aqui que a gente precisa. Beleza. Extrair DNA. Isso aqui vende. Isso aqui vende. E botar, extrair o de Lofossauro também. E vamos botar lá, buscar de novo, porque a gente não vai completar ali agora. Se não for buscar lá mais, a gente não completa. Beleza, né? A pesquisa ali tinha concluído. Então a gente vai vir aqui. E vamos dar ali mais pesquisa, né? Aqui tem 4 para a gente estar fazendo. Ali uma está em andamento. Já vai acabar. Beleza. Daqui a pouco a gente coloca mais, né? Só vamos ver ali. É, 3 estrelas. Já deu uma subidinha ali novamente. Abrigo. Aqui está no limite ali, ó. Beleza. Eu nem vou aumentar ali a despesa. Não estou por dinheiro, né? A gente está tranquilo. Banheiro? Ixi, o banheiro lotou, filho. Está quase lotado, vamos dizer, né? Aqui eu estou perdendo 2 mil. Vamos botar no máximo o banheiro que der. Pesquisa concluída. Pensei que ia aparecer o contrato, né? E aqui não... Não está cheio, mas já vou dar ali no talo aqui também. Beleza. Aqui o que é? Loja de suvenires. Caraca, já está no máximo ali, né? Vamos botar aqui. Só que... Barbasol... É, deixa no Barbasol, só que eu só vou aumentar aqui um pouco, né? Show de bola. Esta última missão é um pouco inesperada. Mas tenho certeza que você vai encarar o desafio. Mantenha o número de visitante em pelo menos 4.200 por 4 minutos. A gente está com 4.000. A gente está com 100 a menos, né? Que dinossauro que eu podia estar liberando aqui, né? Aqui a gente tem esses dois aí. Como é que está o social, a população, está tranquilo. E esses aqui? Como é que está? Está tranquilo também. Então a gente pode estar liberando mais dinossauros aqui. Só que eu não quero lançar dinossauro novo, tá? Quero deixar isso aí para o próximo. A gente não tem edmundossauro aqui, né? Pior. Deixa eu vir aqui em modificar genoma, né? Para tirar uns... Tentar com avaliação melhor, né? 27... Aqui vai para 28. Viabilidade 60% só. Caraca. Beleza. Mas é isso aí, né? Vamos tentar botar aqui a... Incubar um edmundossauro. E aqui vamos lá, né? Ver fósseis. Beleza. Veio daquele lá, né? Bom que aí para o próximo mapa... A gente provavelmente... Além que ali era do Hangiosauro, né? O outro. Vamos botar novamente lá, então. É. Um era do Hangiosauro. O outro era ali, né? Tem outro local que tenha? Ver mapa de expedições. Daquele ali. Eu tenho locais aqui que eu não fui ainda, né? Ali é outro novo. Beleza. Aqui é outro novo também. Ali tem aqueles dois novos ali. Coritossauro. Coritossauro. Edmundossauro. Beleza, né? Eu só tenho uma equipe de... Para mandar, né? Mas eu acho que talvez eu consiga. Ganho de escavação, ó. Posso estar colocando essas coisas. Sem energia? Ah, gasta mais energia fazendo isso? Hum, beleza. Só que... A gente vai resolver esse problema com... Estação de energia elétrica média. Aí sim, hein? Vamos botar uma dessa aqui, ó. setecentos e poucos mil, né? E vamos ligar ele a... A rede, né? Onde que eu posso estar ligando? Aqui. Beleza. Tá ligado. Botar um caminho ali. Ligar aqui que precisa do caminho, né? Além que ali, tinha que ser ali o caminho ou não? Aí serve. Deixa eu ver, né? Acho que não, né? Fiz coisa errada. Pesquisa concluída. Sai aí. Caminhos. Ah, aqui que eu tenho que colocar. Beleza. Show de bola, né? Agora a gente vai ter energia. E vamos aqui nas pesquisas novamente. Lucro por minuto, quatrocentos e noventa mil, né? Estamos tranquilos. Bem de boa. Beleza. Vamos botar isso aqui. E tem só mais essa aqui. E já era, né? Estou com essas duas ali pesquisando agora. Show de bola. Ficou pronto ali? Ainda não, né? Daqui a pouco vai ficar pronto. O Edmund Tossauro. Pronto para ser liberado? Vamos liberar para tentar ser mais atrativo aqui o parque, né? É mais uma espécie de dinossauro nova. Vá para o menino exposto e vê que foi encontrado, né? Beleza. Aí o Edmund Tossauro, né? A gente tem que ver, pessoal, os dinos que não atacam, tá? Os herbívoros. Beleza. É, o social dele está baixo ali, hein? Além que ele está satisfeito. Deixa eu dar uma olhada. Está satisfeito. Mas eu acho que ele precisa... Doença contraída. Onde que foi essa doença? Não, não é aqui. Doença contraída. Foi aqui, né? Beleza. Deixa eu vir aqui rapidinho. Poço da guarda florestal. Adicionar tarefa, né? Deixa eles ir ali. Já está cuidando disso aí, né? Pô, que travadinha que deu aqui agora. Deu umas travadas legal, né? Deixa eu já ver uma coisa aqui também. Guarda florestal. Adicionar tarefa. Tem que alimentar essas coisas aqui. Aqui. E aqui, né? Só consigo colocar três. Beleza. Por enquanto, é isso aí. Vamos aqui em extrair fósseis. Pô, baixou ali, pessoal. Ver fósseis. Isso aqui vender. Isso aqui vender. Aqui agora. E a gente vai concluir agora, eu acho, hein? Eu só vou mandar novamente. Por garantia, né? Por garantia, a gente já manda... Novamente, né? Pô, aqui tem outro. Ou aquele ali eu não tinha visto. Por esse canto aqui. Ou tinha visto e estou... Falando besteira, né? Beleza. Beleza, aqui. Show de bola. Vamos lá. De novo, né? Pensando em liberar outro Edmund Tossauro aqui também. Porque o social dele, ele não ficou muito legal. Então, vou... Vou liberar outro. Beleza. O carro ali da guarda florestal está indo lá, né? Deixa eu adicionar mais tarefa. Não. Novo genoma viável, né? 4.116. 4.116. Beleza. Concluímos ali o contrato, né? Deixa eu só dar uma olhada. Como é que a gente está? Está perto? Ainda não. Tinha que concluir aqueles dois contratos ali para talvez chegar. Mas a única coisa que eu posso fazer é solicitar um novo contrato aqui já. Aqui é o Lambert com um novo contrato. Não. Não vou botar a dinossauro a batalhar, não. Isso eu não quero. Não tem para que isso, né? O carro está ali. Está abastecendo. Guarda florestal. Adicionar aí mais uma tarefa. Adicionando tarefa. Então, termina aí que eu quero que tu vá lá aqui, ó. A gente tem que abastecer lá também, né? 4.112. Está quase ali a quarta estrela, pessoal. Está quase. O que eu posso fazer aí para se tornar mais atrativo? Avaliação da ilha. Variedade, capacidade baixa. Avaliação de comida. Transporte. Dos transportes. A avaliação dos transportes está baixa, né? Dinossauro pronto para ser liberado. Acho que aquilo ali do transporte aí que está fazendo dar uma caída, tá? Pesquisa concluída. Deixa eu só ver se é de um untossauro aqui agora. Eu quero ver o... Exibir estatística dos dinossauros. Enquanto não sai isso aí, não vai mostrar, né? Estou com quase 4.200 ali. Quase conseguindo. Aparece as estatísticas? Melhorou o social ali um pouco agora. Beleza. Guarda florestal novamente. E adicionar tarefa, né? Ali ele já concluiu? Já. Ah, então eu tenho que mandar ele vir aqui, ó. Os comedouro estão indo rapidinho, hein? Beleza. Estamos quase ali, né, pessoal? Opa! Chegou um novo contrato que é a sua cara. Conclua com sucesso. Não, por enquanto não, porque eu quero pegar só de segurança ali, por enquanto, para a gente conseguir concluir aquilo lá, né? Visitantes. Visitante, operações, né? Pesquisa concluída. Mais uma, né? Estação de monotrilho. A gente poderia estar colocando isso aqui, mas vai ser meio complicado agora. Agora o parque está em uma zona, né? Loja de brinquedos. Loja de brinquedos. Banheiro, restaurante. Acho que colocar uma loja de brinquedos aqui seria uma boa, né? Está dando conflito ali nas duas construções, sério? Não vou conseguir colocar aqui, ó. Coloquei errado ali, então, ó. O negócio, né? Fazer o quê, né? Consigo colocar para cá? Consigo, né? Só vou ter que construir a estradinha até lá na frente. Beleza. Construir. Ver se é melhor aí a avaliação do parque. Ou não, né? Parque lotado, 63%. Não está 100%, né? Tranquilo ainda. O carro está onde? O guarda florestal já... Ele está chegando ali agora, né? Deixa ele concluir ali uma. Que aí eu vou adicionar tarefa aqui já para ele. Já concluiu ou não? Beleza, concluiu. Beleza. Adicionei a tarefa, né? Quase concluindo ali. Ali a equipe de expedição já foi, já voltou. Isso aqui está lotado não? Vaziozinho, né? Banheiro também está tranquilo. Beleza, só isso aqui que eu estava esperando. Que vai estar lotado já. Aí eu vou ter que vir aqui. Eu vou dar ali no máximo, né? Dinopelúcias. Brincossauro. E vamos aumentar aqui lá para uns... Onde a gente começa a ganhar, né? Ameaça de dinossauro. Ah, mas esse aí é o... Da guarda florestal, né? Vamos, meu. Sai fora daí logo. Pilotar veículo. Sai fora daí. Já que tu não sai rápido, deixa eu te tirar daqui. Pô, a gente está quase quebrando o carro aqui. Ó, chegamos em 4.200, tá? Visitantes. A gente só não conseguiu a 4ª estrela ainda. Isso aí está faltando. Eu quero ver como é que está o social desses dinos. É, o Ankylo ali é meio que no limite o social, hein? Esse aqui... Ah, esse aqui é vasto, né? Nosso Trike, cadê? Deve estar aqui escondido aqui por baixo, né? Só pode. Eu quero ver o social do nosso... Nosso Trike. É, o social do Trike, ele era bom largar mais Trike aqui, né? Mais um, pelo menos. Para melhorar o social dele. Terceira Tops. Modificar genoma. A gente consegue aí estar melhorando, será? Avaliação ali. É o que eu quero estar fazendo, né? 53, beleza. Aqui está no máximo. Aqui baixa. Beleza. E aqui também baixa, né? Se eu mexer. Beleza. É isso aí mesmo. É só botar a Incubar, né? Show de bola. Incubar aí mais um Triceira Tops aqui. Para a gente tentar chegar nessas quatro estrelas. 4.200 lá a gente tem. Isso aqui eu posso estar vindo aqui. Melhorias, né? Rendimento da melhoria. Contra pagões. É, rendimento e melhoria. E manutenção reduzida. Beleza, né? Coloquei tudo ali. A gente fica tranquilo. 490, 540. É, mas não melhorou ainda, né? Não adianta. Quatro estrelas ali não está vindo. Nossa, a gente tentar construir ali o monotrilho mesmo. É o jeito, eu acho. Deixa eu só vir aqui. Eu acho que solicitar mais um contrato de segurança. Vamos lá. Incubire. Não, não quero fazer isso aqui agora. Além disso aí, se eu fizesse, a gente completaria. Provavelmente, talvez, né? Liberar um novo dinossauro. Não sei. Mas acho que aqui o que a gente está precisando mesmo. Seria aqui o transporte, né? Onde é que está o... Aqui, ó. A gente está louco. Lucro por minuto, 490 mil. Transporte, né, pessoal? Mas olha aí. A gente tem que ter área, tem que ter espaço para estar colocando. Isso aqui tinha que ter sido no local planejado, né? Não vamos ter como colocar isso aqui agora. Além que aqui pega. Ó, aqui pega. Só que para mim que eu vou botar trilho por onde. Como? Entendeu? Trilho do monotrilho. Tem que tentar esperar ele completar, né? Para a gente ver. Deixa eu ver aqui rapidinho. Caminho. Ligar aqui. Tentando fazer uma coisa só para a gente conseguir pegar quatro estrelas, né? Só por isso mesmo. Visitantes. Não, eu quero... Trilho, né? Custo de construção. Acho que eu tenho que esperar completar ali para ver, né? E a gente não conseguiu ainda. Baixou dos 4.200 visitantes, ó. Caraca, está difícil a situação, né? A gente não está conseguindo melhorar. Pista incompleta. Tá, isso eu sei. Sei lá, não sei nem como constrói isso aqui, pessoal. Falar a verdade, nem sei como constrói isso aqui agora. Perdidinho. Restrição de construção. O certo era emendar aí, não era? É, não sei nem como constrói isso aí agora. Deixar quieto. Eu vou perder o dinheiro aí que eu gastei. Mas dá nada, né? Beleza. Demolir porque agora isso aí não vai dar para fazer. Subimos com os 4.200 novamente. Acabei de ficar sabendo de uma oportunidade que deveríamos aproveitar. Estação elétrica. Beleza. Vou aceitar isso aí. Só para concluir isso aí rapidinho. Aqui. Estação rendimento da melhoria, né? Tira isso aí. Rendimento da melhoria. Melhorado, né? Beleza. Já. Ah, não. Tem que ser na média. Vou ter que tirar e colocar, né? Rendimento da melhoria. Tira. Vem aqui. Coloca. Contrato concluído, né? Se a verdade seja dita. Você mandou muito bem nesse contrato de construção. Beleza. Se mandamos muito bem, mandamos muito bem, né? Vamos lá incubar mais um Velociraptor. Estou liberando dinossauro, né? Estou liberando dinossauro, né, pessoal? A minha tentativa aqui é liberar dinossauro para ver se atrai mais pessoas. Isso melhora a avaliação do parque. Então, o problema é que ali a gente tem dinossauro que está baixo e é o transporte. Isso está baixo, né? O transporte aí está bem baixo mesmo. Beleza. Liberamos mais um dinossauro. Estamos acima dos 4.200 novamente. A maior coisa é que eu queria completar ali pelo menos os contratos, né? De segurança. Se a gente conseguir liberar ali... Estou achando que eu vou deixar assim, abaixo das 4 estrelas mesmo. Aumente a quantidade para 4.400 visitantes no total. A gente está com 4.200 ali. É 4.310, né? Deu uma boa aumentada agora, né? Vamos entrar aqui novamente. E ver a avaliação do parque ali, né? A avaliação das bebidas está baixa. Da comida está baixa. Banheiro está até legal. Beleza. Eu acho que a avaliação dos dinossauros. Vamos lá. Metas de espécies únicas. De avaliação dos dinossauros. 1.500 e pouco. Tá bom. A avaliação das instalações que está ruim, né? Tantos feridos nenhum. Proteção de abrigos ótimos. Hotéis operacionais 1. A avaliação do transporte que está fazendo cair ali legal. Só que ali compras, bebidas. A gente podia ver de bebida aí para a gente estar melhorando, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente melhora aqui a situação para a bebida, né? Lanchonete. Na loja de souvenirs, isso aí, né? Aqui, bebida, comida e diversão. Diversão, compras, comida. Eu acho que é aqui, né? Comida, bebida e diversão. Vamos ver só onde eu posso estar botando isso aqui, né? Aqui dá? Não, ali dá conflito. Aqui também dá conflito. Vamos ver onde eu posso estar colocando isso aqui. Estou sem espaço para as coisas, hein? Estou com o parque lotado de coisa aqui. Eu não estou conseguindo estar fazendo mais nada, né? Aqui, ó. Aqui eu consigo estar construindo. Beleza. Preciso fazer caminho. Nada, né? Energia vai ter. Eu vou faltar energia. Acho que está fora ali, né? Não tem nenhuma coisa que ele esteja dentro. Ah, que coisa. Vou ter que colocar uma substação de energia ali agora. só por causa daquilo ali. É o jeito, né? Beleza. Já não tem problema mais. 4.305. Ali a gente está completando aquele contrato. Outro não. Outro não. 4 estrelas a gente não chegou ainda. Vamos lá. Vamos esperar aqui essa lanchonete ficar pronta. Para ver se a gente melhora ali a situação comida e bebida, né? Consumo de energia. Dinossauro pronto para ser liberado. Beleza. Vamos fazer isso. É aqui, né? Velociraptor. Mais um, né? Eu só quero ver o contrato concluído ali, ó. Show de bola. Mas não chegamos lá ainda. Está quase. Outro contrato concluído também. Show de bola. Dino mordida. Dino banquete. Dino lanches. Deixar no Dino mordidas mesmo, eu acho, né? Vamos deixar baratinho, eu acho. Aumentar só um aqui. Beleza. Como é que está a situação? A gente completou lá? Eu nem vi se a gente completou, não. Precisamos de mais aquele contrato ali. Seria 4 estrelas, né? Como é que a gente está com meia hora já de vídeo e nada? 60 mil de renda. Eu ficarei desapontado por minuto com as instalações dos visitantes. Aceitar e ver como é que está aquilo ali. 54 mil a gente tem. 54 mil, né? Vamos vir aqui rapidinho? Não, não é isso aqui que eu quero. Avaliação. Bebida, comida. 90%. Avaliação de diversão. Compras. Está baixo. A gente tem que melhorar. Compras e diversão. Não, vamos lá. Visitantes, né? Aqui, compras e diversão. Isso aqui, loja de suvenires, né? Daria as duas coisas já. Não é tanto assim, né? Mas já dá. Aqui é só compras mais. Ali dá compras e diversão, né? Loja de suvenires. Beleza. Só que... Onde que eu consigo colocar aqui? Eu consigo colocar, será? Ou não? Vamos girar aqui e ver se eu consigo colocar aqui. Nossa, vai um pouquinho para o lado. Dá conflito lá. Aqui libera, mas dá conflito ali. Beleza. Está aqui, não dá. Vamos ver onde eu posso estar fazendo aqui. Aproxima um pouco mais. Contrato concluído ali já, ó. Aí sim, hein? Beleza. Opa, aqui pega, ó. Show de bola. Prêmio de reputação a gente conseguiu completar ali. Só queria ver se a gente completava... As quatro estrelas, né? Beleza. Isso aí? É, né? Isso aqui é o que que é mesmo? Essa aqui? Loja de suvenires, né? A gente tem outras. Onde é que elas estão? Aqui é a lanchonete. É uma loja de suvenires. Uma do lado da outra. Ê, beleza. Pô, aqui está no máximo já. E está lotada, é isso? Não, não está lotada, não. Está baixinha. Essa aqui está vendendo óculos de visão noturna. Visão noturno, né? Isso aí. Essa aqui está vendendo o quê? Barbasol. Beleza. E essa aqui? O que que a gente pode estar colocando aí a vender? Lancheiria, né? Lancheira. Beleza. Só aumentar aqui os funcionários. Teotalo, 518 mil de lucro por minuto, né? E ali a gente não está ganhando nada. Então vamos só dar uma upzinha aqui, né? Vamos ganhar um pouco. Vamos só ver ali agora como é que ficou. Avaliação. Nossa existência se resume a uma costa. Não, agora não preciso de nada de contrato. Bebidas e diversão deu uma caída. Dá para entender, né? Compras ali a gente colocou. Ó. Diversão e compras caiu. Dá para entender. Os dinossauros estão no máximo. Já conseguimos ali, ó. O máximo. O problema que está atrapalhando a gente ali é o transporte. Que provavelmente a gente não vai estar conseguindo aqui agora, tá, pessoal? Provavelmente a gente não vai estar conseguindo isso aí. Porque assim, eu não tenho espaço para estar colocando. Não sei colocar. E a gente não tem espaço. E com isso aí está me atrapalhando de ter a... Mais uma estrela, né? Banheiros. Beleza. Além que a avaliação do banheiro também já está ali no... Tá quanto? 79%. Podia melhorar, né? Avaliação de comida, dinossauros lá. O 95% visibilidade dos dinossauros. 93%, né? Avaliação de compras. O problema é o transporte mesmo. Só que está atrapalhando, né? Equipe desbloqueado. A gente já desbloqueou, né? Avaliação de 5 estrelas da ilha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Entrar no mapa ali, né? Beleza. Com essa aqui. A ilha morta. A gente liberou essa aqui, né? Atacando. Conseguimos, né? Está liberado. Para a gente liberar essa aqui. Essa aqui, Ilha Pena. É que é a Ilha Tacano, tá? 3 estrelas. A gente vai liberar essa aqui. E aqui a gente vai precisar da Ilha Pena, né? Beleza, né? Pessoal, acho que a gente já vai partir para o próximo mapa. Eu não estou conseguindo botar 4 estrelas, mas conseguimos liberar tudo, né? Mas é isso aí, né pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!